Dance se souber Sua Mão E Daqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota, bota, bota Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra um lado Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra um lado Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Tava na pose, faz cara Vem Vem Tem mó cara de novo, vou tirar sua virginidade Se chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual ciboca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Gostar do meu fogo, conheci meu só pipoca Cibocinho, igual coelhinho, gostoso, como sai Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Só quero que tu represente, em cima do meu colchão Só quero que represente, em cima do meu colchão Sabe que eu gosto de proposta indecente Botei na tua base, clima quente, entre a gente O condicionado já tá ligado no 15 Já deixei apertado que tá dando 4 e 20 Representa, vai! Presento de costa, tu representa de frente 48 horas, tu gosta e minha sentada fica nessa vez Fazendo movimento de quatro, movimento de quatro, movimento de quatro Fazendo movimento de quatro, de lado você me refrente Abandonei essa tal vida louca Oh, pera! Tô pedindo primeiro Pai, mas tô pedindo pra mim O que é isso? 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 Vai mostrar o pedido a mim, impinha esse rabetão, ela já tá louca Faz o que é sentar em mim, eu nunca vou sair, não vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, impinha esse rabetão, ela já tá louca Para, trava, eita as águas, cabelo Vai descer lá até embaixo, mulher Daquela cavogada, vai, daquela cavogada É, 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 é Ela manda beijo pra escarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Calma, respira, relaxa nova Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim, limp nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim, eu nunca vou morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, limp nesse rabetão Ela já tá louca Chama todas suas amigas que vai ter vestir Em geral vai tá colaborando Suas amigas que seguem mamando Suas amigas que seguem gostando E o whisky eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Uma viagem de avião Uma princesa com aflição Zampato, vato do malvadão Ela joga beijo pra escarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Mano, viajando também . Eu faço o que as outras não Mais pro DJ2W Ela vai, tua, pra, minha Ali um chamão Não abre e fecha Eu quero ir pro que eu ど jeito bom, bom Gosto de futebol Ela porque ela tem um donk de de Esse teu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Elas falam esse elatron Esse elatron Elas falam esse elatron Não faça jazz, senta no pescoço cordão Naqueira de mil, ela te fala Isso é ladrão, isso é ladrão Peixe em pequenininho, na bunda grandona Peixe em pequenininho, vai botar, botar, botar Peixe pra mim, enfim, nesse rabetão Ela já tá louva Bandido do TikTok, dessa balança na goca Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada, julgada, ela quer julgada Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só pra povar todo malvadão Ela joga, deixa, faz carão, despaque, 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 tesão Vai brincar no meu coração Muita viagem de avião Toma, 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 toma Sou cadana, sou cadana, sou cadana Toma, 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 cima, sou cadana A importância que tu tem pra mim O que tu tá fazendo Bandido do Tik Tok Dessa bala saindo a Glock Ela quer maquinha no shot Pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Essa fardinha do Tik Tok Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Ela te fala, esse ela, tron Ela te fala, esse ela, tron Vai passar dessa Senta no peso, esse ela, tron Vai queira de mil Ela te fala, esse ela, tron Esse ela, tron Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Toma, toma vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma vapo, vapo Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão, oh 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 Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, que perdão Vai contar no meu coração, oh 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 Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai te dar uma manha Tell me what you want, I got a love You know you're nasty, you know you're nasty Don't move around my house, you caught a taxi I'm picky with my women, I'm deciding Come into your kitchen, I'm starting Vai, vai, pegas Pega na minha balança Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Sonho de bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de inscrito Naquele pique na colher na pia Traga na pia, traga na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, pique Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudei Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te mergulhada de roupa Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cinta Quebra, 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 quebra Com a pistola na cinta Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste Ela parte da norte, sai de lá pra sentar Pra ficar maluca, pra jantar Tô favelado da leste Tá pra já Pra ficar maluca, principes Pra ficar maluca, você tá maluca Pra ficar maluca, governo Pra ficar maluca,…" Tô favelado da leste